Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Casal GSA e hoje vou mostrar pra vocês o passeio que a gente fez na cidade de Paraúna, em Goiás em busca de terreno com bastante areia, pra melhorar as habilidades e pra variar, não podia ser diferente, né? a gente saiu de madrugada pra fazer um deslocamento num clima bem mais tranquilo, mais fresco pegar menos calor na estrada parada estratégica no restaurante Casarão, na cidade de Cesarina lugar bem bacana pra tomar um lanche, logo mais eu faço um vídeo mostrando o lugar pra vocês e tome estrada de novo, deslocamento por asfalto até a cidade de Jandaia chegando na cidade, fomos em busca de um mirante indicação de um dos amigos que tava no rolê com a gente um visual bem bacana e uma subida divertida nesse momento aí, começando a pegar a terra, onde a diversão começa, né? na subida dessa serra um terreno bastante desafiador aí pra galera um pouquinho de pedra solta um terreno em alguns lugares mais compactados em outro bem solto mesmo então demanda um pouquinho mais de técnica e ruim porque pela câmera imagem da câmera, né? da GoPro não dá pra ter noção da inclinação do terreno mas foi bem bacana, desafiador e garantiu a diversão na subida pra esse mirante aí que vocês vão ver logo em seguida aí, como eu falei um lugar muito bacana a galera já preparando os celulares ali pra fazer as imagens, tirar foto, filmar deixou as motocas ali num jeito bacana pra fazer foto e vídeo muito bonito mesmo, uma vista muito boa alguns chegaram lá em cima outros não então foi hora de preparar as motocas depois de esperar um tempo lá em cima alguns ficaram pra trás a gente voltou pra achar o pessoal e saber o que tinha acontecido logo no começo da descida a gente já encontrou alguns resquícios de alguma coisa tava diferente mais à frente mais um indício de que algo de errado não estava certo o capacete no meio do caminho largado não demora muito lá na frente num certo ponto mais técnico da subida a gente encontra dois amigos lá mandando suporte pro outro olha o que que rolou aí chegou a cair não né caiu ela até com alarme disparado disparou o caminho é esse? você tá pensando que é um caminho diferente? não, não foi só de... no Miran tirar foto vamos voltar bem por fora com o negócio ai ai eu vou voltar naquela moto de rapi agora vamos virar sua moto? não descer aqui não? vamos vamos amor que o estado nem começou você vai acabar tudo? sacanagem sacanagem em seguida em seguida fomos até a cidade de Parauna onde é conhecida por ter muitas estradas arenosas e desafio a valer mas infelizmente para nosso azar parece que a prefeitura tinha feito um trabalho ali e patrulado boa parte das estradas e tirado a areia do caminho encontramos algum pouquinho de areia no começo como eu mostrei para vocês então a gente teve que fazer a graça do rolê acontecer de outra forma nesse trecho vocês conseguem perceber olha a XT dançando o Edu e lá está na XT vocês conseguem perceber a traseira da moto dançando ali bastante no trechinho bolsão de areia e como eu falei como não tinha tanto areia o jeito era se virar com umas curvas de nível e um pouquinho mais de velocidade como que a gente buscava não estava na região tinha acabado a areia da região praticamente o jeito era usar da velocidade um pouquinho mais e fazer alguns saltos nessas curvas de nível aí garante um pouco da diversão no passeio e aí vamos buscando outras coisas para nos divertir e botar dificuldade né no passeio o Antônio da Super Teneré especialista nisso não à toa que olha o que ele inventa desceu um rio logo com a moto mais pesada do grupo né a Super Teneré a gente atravessou esse rio outra vez mas ele estava com outra moto mas olha a tentativa aí e aí junta a galera que estava rodando lá para tentar tirar esse mamute de dentro da água tentar manobrar de uma forma ou de outra porque o fundo era muito arenoso e fofo e a moto não conseguia tracionar mesmo com os pneus específicos para off-road então haja a força dessa turma aí para movimentar essa moto para um lado e para o outro para achar um jeito com que ela tenha a possibilidade de sair já que para frente o barranco estava alto e não tinha tração a nossa tentativa era tentar fazer ela voltar pelo mesmo caminho que ela chegou aí depois de muita luta posicionando a Super Teneré de volta para a saída mas o E do último E.T. é diferente de traçar aí ele foi mostrar para a turma o que se faz com a moto mais leve numa situação dessa pegou sua XT 660 aí mostrou como é que se faz é isso aí Edu pilota demais enquanto isso nós ficamos na luta lá com a Super Teneré para botar ela para fora da água por outro caminho tentando subir um barranco lá empurrando ela para um lado e para o outro para sair do lugar depois de tudo da hora de refrescar um pouquinho nas águas do rio para seguir viagem de novo como eu falei a gente não achou tanto a areia então o jeito é se divertir fazendo alguns saltos abusando um pouquinho mais a velocidade e brincando um pouquinho no estradão né já que não tinha areia em alguns momentos aí vocês vão perceber que a estrada está mais cascalhada e que a patrola passou jogando areia todo o terreno que daria dificuldade para nosso roteiro está na lateral da estrada aí nesse trecho tem como ver bem nítido tem muita areia na lateral da estrada e não no leito principal dela né mas ainda assim dá para a gente brincar bastante e tome estradão o grupo se reuniu um pouquinho mais ali ficou mais próximo um do outro e abusando um pouquinho da velocidade ali para dar mais desafio ao deslocamento na faixa dos 80 a 100 km por hora bem legal fazer alguns saltos desses aí e forçar um pouquinho mais o acelerador no deslocamento e aí e aí Um dos pequenos trechos que a gente achou que tinha um pouquinho mais de areia ali também, deu pra dançar um pouquinho em cima da moto, andar num ritmo um pouquinho mais forte na areia, mas pouca areia também. E aí como não pode faltar desafio, o Antônio de novo tentou atravessar mais um rio com a Super Teneré. Só que dessa vez, pra nossa alegria, deu certo. E ele, pra comemorar, você acha que ele ia passar uma vez só? Uhum, vai nessa. A gente não pode ver um rio que ia passar dentro com as motos. Então, foi. Agora tem que voltar. Você acha que eu ia ficar de fora dessa também? Passa uma vez. A amiga de El passou também com a XT-660. Passei de volta. Se vai, tem que voltar, né? Mas de El na mesma linha. Foi, voltou. E eu, pra fechar o pacote, voltei mais uma vez, mas dessa vez só pra estacionar a moto na beirada do rio ali, junto com a moto do Antônio e do Júnior. Depois disso, só curtição, descansar, curtir uma água do rio mais fresca ali, pra seguir a viagem em frente. Foi top. Bom demais. Já no retorno pra Paraúna, a gente encontrou um trecho com mais areia, alguns bolsões maiores. Deu pra desafiar um pouquinho mais o nível da pilotagem e divertir um pouco mais, né? O rolê foi bacana, a turma boa, o roteiro legal. Pena a gente não ter encontrado tanta areia como gostaria. Mas, enfim, é isso aí. Foi show o passeio. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e comenta aí sugestões para os próximos vídeos. E é isso aí. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.